Habilidade 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 Eleição 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 Cheiro 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Lixo 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 Trigo 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 Humor 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 Oriental 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 Engenheiro 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 Amidrontas 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 Habilidade 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 Eleição Eleição Cheiro Cheiro Um negócio Um negócio Lixo Lixo Trigo Trigo Humor Humor Oriental Oriental Engenheiro Engenheiro Amedrontar Amedrontar Unir 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 Posso 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 Um Olhado Um Olhado Molhado Molhado Marinho 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 Nem 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 Sombrio 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 Arma 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 Condição 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 Prejuízo 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 Restaurante 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 Unir Unir Posso Posso Molhado Molhado Marinho Marinho Nem Nem Sombrio Sombrio Arma Arma Condição 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 Marinheiro Marinheiro Completo 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 Público 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 Gerente 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 Massa 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 Di 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 Esturo 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 Pote Abuso 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 Explor Explorar 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 Marinheiro Marinheiro completo completo público público gerente gerente massa massa de de futuro futuro pot pot abuso abuso explorar explorar mês 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 faço 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 responder 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 para 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 Nós 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 Não mais Não mais Não mais Não mais Fabricante 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 Falta 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 Trancar 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 Luva 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 Mês Mês Faço Faço Responder Responder Para Para Nós 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 Não mais Não mais Fabricante Fabricante Falta 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 Trancar Trancar Luva Luva Atenção 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 Cabelo 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 Membro 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 Força 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 Brilho 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 Atraente 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 Interruptor 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 Laço 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 Rã 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 Esmagar 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 Atenção Atenção Cabelo Cabelo Membro Membro Força Força Brilho Brilho Atraente Atraente Interruptor Interruptor Laço 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 Rã Rã Esmagar Esmagar Alvorcer 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 Estado Guia 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Ordenar 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 Profundo 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 Valioso 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 Relação 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 Campanha 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 Joalheria Joalharia 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 Alvorcer Alvorcer Estado Estado Guia Guia Para trás Para trás Ordenar Ordenar Profundo Profundo Valioso Valioso Relação Relação Campanha Campanha Joalharia Joalharia Tudo 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 Salto 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Convite 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 Amostra 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 princesa 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 Balão Valão Balão Balão Piloto 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 Geneticamente 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 Lobo 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 Tudo Tudo Salto Salto A não ser que A não ser que Convite Convite Amostra 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 Princesa Princesa Balão Balão Piloto Piloto Geneticamente Geneticamente Lobo Lobo Hora 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 Cena Nave Espacial Nave Espacial Nave Espacial Nave Espacial Consciente 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 Microfone 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 Desajo 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 Nuvem 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 Poder 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 Que 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 Frires 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 Hora Hora Cena Cena Nave Espacial Nave Espacial Consciente Consciente Microfone Microfone Desejo Desejo Nuvem 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 Poder 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 Que 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 Não Refer 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 Amisade Amisade Amizade Culpa 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 Embrulho 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 Arquiteto 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 Dobra 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 Surpreender 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 Aldeia 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 Palácio 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 Também 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 Cali Av Jessie Plant voyez Culpa Embrulho Embrulho Arquiteto Arquiteto Dobra Dobra Surpreender Surpreender Aldeia Aldeia Palácio Palácio Também Também Continente Continente Cajado 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 Favorito 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 Grama Tentativa 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 Fosse 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 Crescimento 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 Imaginação 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 Comprimido 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 Grito 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 Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé Cajado 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 Favorito Favorito Grama Grama Tentativa Tentativa Você Você Crescimento Crescimento Imaginação Comprimido Comprimido Grito Grito Vido do pé Vido do pé Curioso 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 Levantar 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 Do 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 Opinião 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 Solteiro 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 Osso 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 Assistência 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 Enterrar 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 Medicum 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 Médico Droga 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 Curioso Curioso Levantar 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 Do Do Opinião Opinião Solteiro 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 Osso 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 Assistência 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 Enterer 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 Precisar 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 Deixei 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 Conteúdo 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 Ate 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 Tradicional 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 Dificuldade 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 Vista 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 Lista Marizo 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 Sofra 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 Monstro 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 Precisar Precisar Deixei 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 Conteúdo Conteúdo Até Até Tradicional Tradicional Dificuldade 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 Lista Lista Marizo Marizo Sofra 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 Monstro 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 Diferente 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 Piedade 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 Touro 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 Piedade Dispositivo 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 Negligência 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 Braço 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 Romance 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 Diferente Diferente Piedade Piedade Compartilhar Compartilhar Touro Tempestade Tempestade Dispositivo Dispositivo Negligência Negligência Braço Braço Leão Leão Romance Romance Poluídos 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 Turista 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 Explosão 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 Prova 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 Roda 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 Parceiro 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 Reserva 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 Traço 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 Poluir Poluir Turista Turista Despacho Explosão Explosão Parece Parece Prova Prova Roda Parceiro Parceiro Reserva Reserva Traço Traço Terra 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 Importam 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 Suspiro Dor 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 Fraco 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 Mundo 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 Silencioso 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 Reescrever 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 Linha 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 Charme 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 Terra Terra Importam Importam Suspiro Suspiro Dor 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 Fraco Fraco Mundo Mundo Silencioso 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 Reescrever 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 Linha 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 Charme 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 Calma 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 Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Inferior 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 Colocar 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 Presente 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 Sexo 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 Indicar 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 Iroi 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 Pequeno Pequeno Ovalha Ovelha 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 Calma Calma Interpretar mal Interpretar mal Inferior Inferior Colocar Colocar Presente Presente Sexo Sexo Indicar Indicar Herói Pequeno 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 Função Função Arremesso 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 Descansa em paz 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 Com chão. Com chão. Ficar de pé. Ficar de pé. Ficar de pé. Ficar de pé. Criança. 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 Péle. 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 Vida. 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 Sensato. 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 Em direção a. Em direção a. Em direção a. Em direção a. Função. Função. Arremesso. Arremesso. Descanso em paz. Descanso em paz. Com chão. Com chão. Ficar de pé. Ficar de pé. Criança. Criança. Péle. 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 Em direção a Cooperação 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 Rápido 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 Concha 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 Posição 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 Projeto 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 Agora 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 Diretor 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 Golpe 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 Favor 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 Refeição 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 Cooperação Cooperação Rápido 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 Projeto, agora, agora, diretor, diretor, golpe, golpe, favor, favor, refeição, refeição, planeta, 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 juntos, 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 ferir, 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 engraçado, 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 científico, 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 E Negativo 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 Automóvel 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 Graduado 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 Permanecer 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 Planeta 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 Juntos Juntos Ferir Ferir Engraçado 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 Científico 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 E E E Negativo 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 Automóvel Automóvel Graduado 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 Expedição Engenharia 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 Transiunte 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 Reciclar 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 Cantares Cantares Cantar Cantar Assine com a cabeça 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 Plossão 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 P P P P Quer 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 Metad 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 Expedição Expedição Engenharia Engenharia Transiunte Transiunte Reciclar Reciclar Cantar Cantar Acene com a cabeça Acene com a cabeça Plossão Plossão P P P P P P P Quer Metade Metade Devicares 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 Intentar 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 Círculo 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 Libra 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 Solgave 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 Limit 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 Top Top 1 Top 1 Top 1 Top 1 Top 1 Estalar 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 Intentar Círculo Círculo Libra Libra Salgado Salgado Limite Limite Meio Ambiente Meio Ambiente Topo Topo Chuveiro Chuveiro Estalar Estalar Ebanha 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 Preço 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 Venir Venir Reunir Reunir Copia de Copia de Copia de Copia de Propósito 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 Ilha 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 Nascimento 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 Relativo 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 Mensagem 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 Destruir 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 Abelha Abelha Preço Preço Reunir Reunir Cópia de Cópia de Propósito Propósito Ilha Ilha Nascimento Nascimento Relativo Relativo Mensagem Mensagem Destruir Destruir Evita 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 Poluição 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 Tuença 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 Fábula 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 Cachorro 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 Casamento 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 Mudança 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 Folha Visita Visita Evita Evita Poluição Doença Doença Fábula Fábula Cachorro Cachorro Casamento Casamento Mudança Mudança Do Mar Do Mar Folha Folha Visita 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 Advertir 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 Assim 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 Estabelecer 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 AVENÇAR 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 POLEGAR 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 EXPERIMENTAR 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 RECEIVO 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 Representar Representar Energia 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 ADVERTIR 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 ASSIM 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 ESTABLECER 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 EM EM AVANÇAR AVANÇAR POLEGAR POLEGAR EXPERIMENTAR 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 RECEIBO 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 REPRESENTAR REPRESENTAR ENERGIA 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 NÓS ENERGIA Nós, 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 sorriso, 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 todos. Todos, todos, todos. Olavo, 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 Olavo. Coleção 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 Bastante 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 Vidro 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 Galão 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 Balanço Arranjo 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 Nós 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 Sorriso 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 Todos 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 Olavo 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 Coleção Coleção Bastante Bastante Vidro Vidro Galão Galão Balanço Balanço Arranjo Arranjo Submarino 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 Frequência 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 Padronizar Livro 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 Mosca 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 Idioma 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 Aventura 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 Oficina 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 Educado 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 Realmente 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 Submarino Submarino Frequência Frequência Padronizar Padronizar Livro Livro Mosca Mosca Idioma Idioma Aventura 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 Oficina 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 Educado Educado Realmente 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 Aceita 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 Esfarrapado 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 Passatempo 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 Louco 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 Latido 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 Exatamente 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 Orgulho 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 Honestidade 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 Suparação 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 Carimbo 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 Aceita Aceita Esfarrapado Esfarrapado Passatempo Passatempo Louco 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 Latido 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 Exatamente Exatamente Orgulho 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 Honestidade Honestidade Suparação Suparação Carimbo Carimbo Relógio 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 Miserável 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 Fada 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 Multidão 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 Confundir 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Suavemente 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 Ruz 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 A A A A Equipamento 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 Relógio Relógio Miserável Miserável Fada Fada Multidão Multidão Confundir Confundir Arma de fogo Arma de fogo Suavemente Suavemente Ruz Ruz A A Equipamento Equipamento Devidamente 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 Vela 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 Único 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 A A A A A A B Sobre Grávida 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 Ferro Ferro Superfície 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 Sentar 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 Quiloroso 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 Devidamente Devidamente Vela Vela Único Único Apoio Suporte Apoio Suporte Sobre Sobre Grávida Grávida Ferro 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 Superfície 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 Sentar 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 Quiloroso Quiloroso Equo 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 Concentrado 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 Acima 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 Respirar 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 Bastão 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 Briante 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 Lida 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 Qualidade 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 Conto Quanto 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 Lixo 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 Eco 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 Concentrado Concentrado Acima 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 Respirar Respirar Bastão Bastão Briante Briante Lida 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 LIXO TRABALHOS 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 TÓPICO 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 PIA 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 CORRIGIR 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 C C C C C Característica 15 ANO 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 afiado 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 sério 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 arregra 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 trabalhos trabalhos tópico tópico pia corrigir 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 sé sé característica 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 ano ano afiado afiado sério 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 arregra 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 isto 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 agência 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 prisão 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 Perto 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 Resgatar 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 Helicóptero 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 ou O O O Maravilha 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 Mascarar 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 Frase 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 Isto Isto Agência Agência Prisão Prisão Perto Perto Resgatar Resgatar Helicóptero Helicóptero Ou Ou Maravilha Maravilha Mascarar Mascarar Frase 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 Erros 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 Discordar 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 Perigo Brigo 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 Pensar 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 Sucesso 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 Clima 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 Esperança 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 Placa 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 Aceitar 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 Separado 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 Erros Erros Discordar Perigo Perigo Pensar Pensar Sucesso Clima Clima Esperança Esperança Placa Placa Aceitar Aceitar Separado Separado Morto 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 Capítulo 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 Bem-sustido 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 Nomear 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 Flutuador 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 Sangue 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 Pasayu 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 Onça 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 Reclamar 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 Desempenho 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 Morto Morto Capítulo Capítulo Bem-sucedido Bem-sucedido Nomear Nomear Flutuador Flutuador Sangue Sangue Passeio Passeio Onça Onça Reclamar Reclamar Desempenho 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 Assustador 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 Lembrar 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 Definitivamente 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 Contemplar 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 Ninhum 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 Jarro 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 Fanha 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 Cidadão 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 Morte 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 Transmissão 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 Assustador Assustador Lembrar Lembrar Definitivamente Definitivamente Contemplar Contemplar Nenhum Nenhum Jarro Jarro Falha Falha Cidadão Cidadão Morte Morte Transmissão Transmissão Justa 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 Necessário 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 Discar 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 Resposta 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 Passa todos Passa todos Passa todos Passa todos Corrida 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 Caverna 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 Pressa 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 Justa Justa Susto Susto Necessário Cliente Cliente Discar Discar Resposta Resposta Pastor Pastor Corrida Corrida Caverna Caverna Precia Pressa Passa P